E aí, galera, beleza? Meu nome é Renato, hoje eu vou estar fazendo mais vídeos aqui para o canal. Hoje eu estou aqui em encontro de moto dois tempos no Paquembu e eu vou estar mostrando para vocês o encontro aí. Quem estiver gostando dos vídeos, peça para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu like para estar fortalecendo o canal, beleza? Roda a vinheta, bora para o vídeo! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, vai! A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL